Eu lembro-me que há uns dois anos atrás, o Zé Pinho, o Presidente da Câmara, tivemos uma conversa sobre isso e realmente na altura falávamos por que não fazer uma coisa de grande dimensão e de facto é isso que está a acontecer. A dimensão das coisas não depende do seu tamanho, depende da sua exigência. E eu julgo que o programa que aqui está desenhado é um excelente programa. A vontade que o Zé Eduardo referiu de ter aqui uma irmandade como para a ti e de convocar uma série de autores brasileiros, mas também de África, para participar no festival. É um exemplo muito relevante desta irmandade na língua portuguesa. Num dia muito particular e especial, hoje é muito feliz que estejamos a celebrar o lançamento deste festival no dia em que se entrega o prémio Camões a Hélio Correia, vai ser hoje atado. Eu julgo que é muito significativo, é um bom augúrio que o festival esteja a lançar nesta data de celebração da língua portuguesa que estamos a viver. Dito isso, o problema que se coloca hoje com a literatura, com o livro, com a leitura, porque acho que posso enunciar isso como um problema, é que há que conquistar para a leitura, não para uma leitura vertiginosa, momentânea, que muitas vezes acontece, mas para uma leitura dos amantes da leitura e da literatura. O exercício dos festivais é muito relevante. O trabalho de reflexão sobre como é que se conquistam os leitores e como é que se trabalha a importância estruturante da literatura na Constituição de Cidadãos em países democráticos, como é que isso se faz. Não há respostas certas e absolutas para isto. Julgo que tanto ao nível dos fenómenos do que são hoje as livrarias e as bibliotecas, do que são os festivais literais, do que são as políticas de Estado para o livro e para a leitura, há mais questões do que respostas, mas temos todos a certeza que é muito importante trabalhar esta área como uma área crítica do trabalho. O ministro Juca Ferreira é um homem com muita vontade de o fazer, ele tem uma experiência de trabalho grande e o Brasil vai ser presidente da CPLP, vai ter a liderança da CPLP no próximo ano. Esta liderança é fundamental. A CPLP não se constrói sem o empenhamento do Brasil e o Juca diz que o Brasil está empenhado no projeto da CPLP. Isso é uma grande notícia, porque significa que esta comunidade língua, esta comunidade de diferenças e de identidades vai ter mais força agora e, por isso, no contexto deste festival, esperar que os dias de folga e de folia sejam dias magníficos e que possamos participar neles e celebrá-los em outubro. Parabéns ao Óbidos por esta iniciativa. Muito obrigado.